O presidente do Automóvel Clube de Portugal considera absurda a criação de uma sobretaxa sobre o imposto único de circulação para automóveis de ligeiros, de passageiros e motociclos a gás óleo. Carlos Barbosa avisa que a medida vai prejudicar as pequenas e médias empresas em vez de relançar a economia. Não faz sentido nenhum, porque isto vai afetar as pequenas e médias empresas. O preço do combustível de uma empresa é muito importante em termos de orçamento e sobretudo vai refletir no preço final de todos os produtos. E portanto, numa altura em que o Governo quer relançar a economia, isto é uma medida anti-económica. Eu acho que o Governo devia ir buscar este dinheiro, não só às mordomias que o Estado continua a ter, ao despedismo excessivo que o Estado continua a ter, aos subsídios que continua a dar aos partidos, por exemplo, no dinheiro que dá nos votos, enfim, há dezenas de sítios onde pode ir buscar este dinheiro. 43 milhões numa altura de crise em que se quer lançar a economia, ir às pequenas e médias empresas, é um absurdo completo. Sobretudo quando o Ministro da Economia esteve numa empresa privada e sabe quanto custa o combustível. Obrigado. Obrigado.